A posição do Vina é boa Vem a smokezinha, vem a segunda também Aí vai ter visão ainda Pega o primeiro, não perceberam Não perceberam, vai levar mais um Se ninguém olhar, ele leva todo mundo Olha aí o Vina, confiante Ousado, foi pra cima, vai pegar o terceiro A fama, vai cantando, justi agora Meu Deus Leva o KSG, tá tudo certo Pra mim, levou 4 Levou 4 no round 4 kills Sensacional E se entrasse mais um, era esse do Vina Se entrasse o Lucas, o TRK na frente Quem aparecer, ele leva Exatamente E olha rapaziada, redragon.com.br Nossa patrocinadora aqui também Você que tá precisando de um periférico, de um acessório Você que tá começando, ou você que já joga 2 on 3 there Eu acho que se eles tiverem conhecido Que só o Heap estava no B-bomb Eles tiverem apenas empurrado a smoke Mas eu acho que eles tiverem conhecido Que ele estava reloadando E ele já tinha o USP ou o outro Oh, ele já tinha que ver Ele já tinha que ver Ele já tinha que ver Can we ver isso again, por favor? O que é um flick? O que é um flick? Oh, ele só viu Out of the corner of his eye Looking for his second kill Of the map Ele vai encontrar But that's all he gets Continuation spray from a leash 3 kills at the top of middle Wonderful for team Now sets himself on a different angle That's not a 4k The open gets punished And Stico's still alive I'm not Selig I'm not a 4k But that's not a 4k To the top of the мест I'm not a 4k